Olha, Fih! Vai ficar igual a ele. Sai daí, vocês dois. Vocês vão machucar. Aí, ó. Fez uma amiga. Aí, Fih. Arrumou. Qual que ela chama? Maia. Aí. Aí, ó. Arrumou um cachorro. Gostinho você pra brincar. Credo, tá lambendo a língua do rio. Tá lambendo a língua do rio. Olha aí. Beijinho, bezinho, bezinho. Beijinho no Will. Beijinho no Will. Ih, Fih. Que lindo. Aqui, ó. Aqui, vocês dois, ó. Tirar uma foto, ó. E aí, ó. E aí. Chegou. Hi, hi, hi. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Agora tá que tá, olha aí Na hora eu liguei pra... No batalhão Liguei no batalhão direto, nem me liguei no 90